Dois amigos resolveram empreender e criar uma empresa de roupas diferente. Nela, crianças e adultos podem criar as estampas das próprias roupas. Confira aí. Não precisa ser estilista para fazer moda. Os simples traços de uma criança podem se transformar em modelos exclusivos. Foi a ideia do Pedro e do Márcio que virou um negócio. Temos dois templates hoje, de camiseta e vestido. A criança desenha em um template, com um template ela pode fazer quantos desenhos ela quiser, quantas peças ela quiser. Pode ser uma, duas, três, quatro, cinco. Pode desenhar tanto para ela vestir quanto para a mãe, para uma amiga vestir igual a ela. Dá para mandar fazer quantas peças quiser. A Fersa e as filhas já vestem a moda exclusiva. A Helena usa um vestido que ela mesmo desenhou e já está cheia de ideias. É maravilhoso, né? Porque fica registrado, né? Essa fase deles é uma coisa que é legal porque a gente também pode fazer igual para elas e para mim. Então a gente tem alguns modelos que são iguais, né? Eu tenho esse de nuvenzinha, a gente veste juntas, é bem legal. A minha amiga foi lá em casa e... Aí meu vestido estava em cima da cama, aí ela falou assim, foi você que desenhou? Aí eu falei, sim. E aí, o que ela achou? Ela achou bem legal. Se a criança não sabe desenhar a mão, pode criar modelos no site da empresa. A ideia surgiu depois que o Márcio queria montar um negócio e chamou o amigo Pedro para participar. Eu, pensando em algumas dicas para ele, eu falei que ele tinha que ter um produto diferencial para não ser mais uma marca de jeans e camiseta, né? E foram várias conversas que a gente teve durante alguns dias. E durante isso eu comecei a pensar o que eu poderia ter de ideia para ajudar ele. E eu sonhei com três ideias. Uma a gente descartou, uma a gente está em processo de produção e a outra foi a Imagine Use, que ele também gostou bastante. A empresa começou a ser desenvolvida em maio, mas só há três meses começou a vender. Tudo é feito através da internet. E o Pedro, que é químico ambiental e tem uma empresa no ramo, e o Márcio, que é designer, tiveram que estudar sobre moda para abrir o negócio e se reinventar. Minha esposa é designer de moda, né? Ela me ajudou bastante nessa área de pesquisa, assim, né? De modelagem, tecido. Ela tinha muita coisa na faculdade dela que me ajudou bastante. E foi aí que começou a crescer o desenvolvimento da marca. A gente está com uma expectativa até de criar novos produtos. Então a gente está desenvolvendo outros produtos para o dia das mães, o dia dos pais, o dia das crianças, e algumas datas comemorativas de escolas também. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti